Nesta quarta-feira continua chuvosa, isso se deve à permanência de uma frente fria estacionária no litoral da região sudeste, que mantém esse tempo estável sobre a nossa região e todo o estado de São Paulo. Hoje a máxima prevista na casa dos 26 graus e no registrado hoje no campus da Bela Vista, 20 graus, Carla. O tempo estável segue até o fim de semana? O tempo estável segue até terça-feira, dia 11, a previsão de chuva de hoje até o dia 11. Essa semana inteira com chuva e no mês de fevereiro já estamos nesses cinco dias com 70 milímetros acumulados, Carla. É um bom volume? Estamos já acima da média? É, a média é 214, né? Se vai nesse segmento, nessa quantidade de chuva, devemos passar que nem ano passado, que passou dos 300 milímetros, Carla. Boa notícia, né? Para a gente poder enfrentar depois a estiagem com mais tranquilidade. Isso mesmo, só que tem que vir devagar a chuva, né, Carla? Com certeza, para não fazer estrago, né, Burigo?